Essa história é para maiores de 18 anos. A história que eu vou contar para vocês pode chocar um pouco. E eu peço para que, por favor, vocês não me julguem, porque eu também quis. Desde criança, a minha mãe sempre fala que o meu bumbum é de estar na jura. Hoje, que eu sou uma moça, eu vejo que eu tenho o corpo bem definido. Inclusive, eu atraio muito o olhar dos homens para mim, minha direção. E eu sempre me senti muito desejada, digamos assim. Por mais que eu tivesse uma boa relação com a minha mãe, eu sempre tive uma relação muito melhor com o meu pai. Meu pai sempre foi o meu herói, o meu príncipe, o cara que eu amava. Não sei, eu sou apaixonada no meu pai. Eu achei ele o cara mais incrível da face da terra. Quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai, que era policial, levou um tiro. Esse tiro deixou ele internado, foi muito pesado. Eu pensei que a gente ia perder ele, mas graças a Deus a cirurgia dele deu certa e ele se tornou cadeirante. E a cadeira de rodas do meu pai era aquela cadeira de roda muito divertida, que tinha os controles, que dava para pilotar. Então, desde pequenininha, eu sempre pedi para ele, papai, eu posso sentar no seu colo para brincar na cadeira de rodas com o senhor? E ele sempre deixava, mas detalhe, ele sempre deixava quando a minha mãe não estava. Quando eu era criança, eu não entendia. Agora, pode ser que eu entenda melhor. E assim foi até os meus 12 anos de idade. Eu era muito grudada com ele. Eu sempre sentava no colo, eu sempre brincava na cadeira de roda. Aquilo era a minha diversão. E era um passatempo que eu tinha com ele, porque era um momento de diversão entre eu e meu pai também. E eu não sei se vocês têm um pai que é uma pessoa deficiente, mas essa atenção que eles recebem são muito divertidas. Então, eu sempre dei essa atenção para o meu pai. E aí, até os meus 12. E quando eu fiz 12 anos de idade, os meus pais se separaram. E o meu pai foi morar no interior, um pouco distante. E eu passei a não ver mais o meu pai. Eu nunca mais vi o meu pai. E eu sentia muita saudade dele. Eu amava muito a minha mãe. Até que um dia, quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos de idade, eu tive uma infecção de ouvido tão forte, tão forte, forte. Foi tão forte a minha infecção que eu fui parar no hospital. Eu fiquei internada. Misturou com outros problemas que eu tinha no meu organismo. Alguns problemas de saúde que eu já tinha desde a infância que não tinha florado. Enfim, eu tive que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia não foi bem sucedida para tirar o que eu tinha no meu tímpano. E eu acabei ficando surda. Eu fiquei um pouquinho surda de... Eu fiquei um pouquinho surda, não. Eu fiquei surda total de um ouvido e ouvia só do outro, que não era o mar de rosas. Não me atrapalhou na fala, porque como eu já tinha 15 anos, eu já sabia falar muito bem. Mas eu demorei bastante para conseguir aprender a ler o lábio das pessoas, a falar. Então, assim, isso me dificultou em muita coisa na escola, em relacionamentos, com amizades, né? E quando o meu pai soube que eu estava passando por esse problema, eu acho que causou aquela identificação e ele decidiu alugar uma casa na nossa cidade, morar mais próximo de mim, para ficar mais próximo de mim novamente. Eu fiquei tão feliz quando a minha mãe me contou essa notícia, tão feliz. E na hora que eu fui perguntar para ela, quando o meu pai vem, meu telefone toca. Era ele falando que tinha mudado. E aí ele falou para eu ir lá visitar ele e tal, eu falei para ele que ia. E nisso, eu falei para ele que estava indo, tomei um banho e fui lá visitar meu pai. Quando eu cheguei lá, ele estava na porta da casa dele, sabe? E eu estava com tanta saudade que eu já fui correndo assim, a gente já se abraçou, foi aquela loucura, aquela saudade. E aí a gente passou para dentro da casa dele, e estava só eu e ele. E quando a gente entrou, a primeira coisa que o meu pai falou, ele, minha filhinha amada, querida, meu pai sempre me tratou assim, com essas palavras, minha filhinha amável, querida, princesa, deusa. Ele sempre me enalteceu muito. E eu estava com muita saudade, porque o meu pai sempre foi o homem que me fez me sentir a mulher mais incrível da face da terra. E quando a gente entrou lá na área da casa dele, ele virou para mim e falou assim, você não vai querer sentar no colo do papai para brincar de dirigir, né? E aí eu fiquei um pouco sem graça e falei, não pai, eu não sou mais criança, né? Agora eu já sou mocinha. E ele começou a rir e falou, eu sei, minha filha, que você é mocinha, eu só estou falando isso porque você amava quando você era criança. E eu lembro tanto de como a gente se divertia, de como você gostava. Então eu só estou falando por conta disso, fique em paz. Se você não quer, não quer. E eu falei, não, tudo bem, pai, eu posso sentar e brincar um pouquinho com o senhor. Talvez eu enxerguei maldade onde não tinha, não sei. E eu sentei no colo dele e começamos a brincar ali um pouquinho na área ali da casa dele. Quando eu entrei na sala, eu comecei a sentir o meu pai estava encoxando em mim. E eu senti que a parte dele estava ficando ereta. E naquele momento, eu fingi que eu não estava sentindo aquilo e continuei normal. Como se nada tivesse acontecendo. E a minha cabeça começou a ficar confusa do tipo, isso é bom, mas ao mesmo tempo não é. Eu comecei a sentir um calor no meu corpo. Depois eu fui prestar atenção que, tipo, isso era o famoso tesão. Minha mãe nunca tinha conversado comigo sobre isso. E por mais que eu tivesse gostado de alguns rapazes na vida e tudo, eu nunca tinha chegado nesse âmbito do corpo, sabe? Eu sempre fui criada assim, dentro daquele mundinho meu ali. E eu estava, sei lá, aquela sensação estava diferente em mim, entende? E aí, meu pai virou para mim e falou assim... Você está feliz, né filhinha? Você gosta disso? E eu olhei para ele e falei... Como assim? Aí ele falou assim... Você gosta? Eu falei... Do que você está falando? Por que você está falando que eu gosto? E pensando comigo... Como ele sabe que essa sensação está sendo boa em mim? Como que ele está adivinhando isso? E ele me disse... Porque você fica mexendo... Assim, ó... E quando você faz essa movimentação... Essa movimentação mostra que você quer e que você gosta. E na verdade eu estou como eu estou porque você está tendo essa movimentação. E na hora eu fiquei um pouco assim sem graça, sem saber o que fazer. E aí ele falou... Fica em paz, filho. Eu não vamos... Ninguém precisa saber disso, entendeu? Ninguém precisa de entender o que está acontecendo aqui. Fica de boa. E eu levantei depois... Fiquei ali com ele um pouquinho. E depois eu voltei para a minha casa com aquela consciência de tipo... Será que isso é normal? Será que não é normal? Será que eu sou normal? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Não tinha para quem contar e nem com quem conversar. Nunca tive ninguém. Então eu deixei aquilo entre eu e o meu pai. Claro, eu não voltei a ficar sentando no colo dele para voltar a fazer aquilo. Mas eu também não sei se eu conto para vocês o que aconteceu depois da minha festa de 15 anos. A pergunta que eu faço para vocês é... O que eu deveria ter feito? Será que eu sou normal por querer isso também? Por gostar do que eu estava passando no colo do meu pai? Será que o meu amor por ele pode ser um amor confuso? Será que o amor que eu tenho para o meu pai não é um amor de filha? Eu fiquei me questionando várias vezes sobre o assunto e quis trazer essa história para vocês me ajudarem. Mas por favor, não me julguem. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Olha, uma das coisas que eu aprendi com a sexóloga é que nós somos corpo. E corpo é corpo. Corpo responde às sensações que nós sentimos. Já trouxe aqui para o canal casos de filhas que foram abusadas pelos seus pais dentro do âmbito amoroso. Nem sempre o abuso vem carregado de uma agressão, de um peso, de uma culpa. Muitas das vezes vem carregado de amor, de carinho, de aconchego. A pessoa vai te dominando, vai tentando te ganhar, vai te rodeando, até ela conseguir aquilo que ela realmente quer, te fazendo acreditar que aquilo é uma forma de amor. Mas não deixa de ser um abuso. Ah, e eu também quis. Meu amor, às vezes você desde a infância já passava isso com seu pai e dentro do seu inconsciente isso era normal. Então, quando você veio a repetir isso na sua adolescência, com seus 15 anos, você causou um estranhamento, mas ao mesmo tempo algo que era normal, porque já era algo desde a infância. Isso não te traumatizou, por quê? Porque como você mesmo diz na história, seu pai te endeusava, seu pai te fazia se sentir a mulher mais incrível do mundo. Nenhum homem nunca tinha feito você se sentir daquele jeito. Então, pra você, na sua cabecinha, essa era uma forma de ser amada. Mas me desculpa, isso é um tipo de abuso, tá? Isso é um tipo de assédio, isso não é legal, nem normal, né? Então, a gente precisa de pontuar isso. Claro, o que eu diria pra você é pra você estudar um pouco mais sobre educação sexual, entender que isso não foi bacana e conversar com seu pai referente a sua infância, que isso pode ter desencadeado em você. E você não precisa ter uma raiva dele, nenhum trauma dele, se você ama ele desse nível, mas deixar muito claro que você sabe que isso não foi legal e que você pode ter normalizado isso dentro da sua cabeça, mas que isso não foi construído por você. Isso foi construído por ele desde a infância, entendeu? Sentar no colo de um pai quando a gente é criança pra brincar numa cadeira de rodas é uma coisa comum, é uma coisa que, meu Deus, é um brinquedo na sua cabeça. Isso é um brinquedo. Mas, gente, criança não sabe o que é sexo até isso de ser apresentado. Se não é um primo mostrando um vídeo mais 18, uma passada de mão, um olhar malicioso, né? Algo do tipo, essa criança não é despertada pra esse horizonte. Então, eu preciso deixar muito claro que isso foi despertado em você desde a infância e quem despertou isso em você foi o teu pai. Não, você não era uma criança que desde pequenininha você era pra frente, que desde pequenininha você era safadinha. Não, você era só uma criança brincando e sendo criança e foi sexualizada de forma amorosa por uma pessoa que você tanto gosta. Por isso que causa essa confusão dentro de você, tá bom? Procura um psicólogo, um psiquiatra pra você colocar e alinhar o seu sentimento. Caso você sinta que você precisa isso, não venha atrapalhar suas relações futuras, não venha atrapalhar, né, você em outros âmbitos amorosos, em outros pilares da sua vida. Se você também já passou por uma história parecida com essa ou tem algo pra contar, me manda sua história no canal, diadepaula, arroba gmail.com Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.